Olá pessoal, eu sou a Maria e eu vou mostrar um material escolar para vocês. Quer começar por onde, filha? Primeiro aqui tem a minha bolsa. Traz ela mais para cá, por favor. Abre ela para mostrar para o pessoal, tá bom? Quantas repartições tem. Vocês podem observar que a Maria comprou tudo roxo, né gente? Aqui. Olhem como ela é por dentro e ela tem mais um bolsinho aqui, né? Sim. Isso, agora vamos mostrar os materiais. Você quer começar por qual mais? O fichário. O fichário. Então traga o mais perto. Aqui. E mostre, pode falar, o espaço é todo seu. O fichário, ele já vem com estojo e já vem com seis divisões e com folhas também. Aí, eu comprei também canetas. Tá, mostra as folhas. Você comprou algumas folhas também, né? Isso. Mostra as folhas. Ele veio com folhas simples e a Maria comprou algumas, olhem. Tá vendo? E aí, assim, ele veio com folhas assim, tá? E ela comprou algumas outras assim e já separou, né filha? Sim. Aqui atrás, ó, ela deixou? Os post-its. Tá com algumas frases e também ajuda você a anotar pra provas, né? Isso. Vamos, me ajuda a virar aqui. Isso. Vamos mostrar o que você leva nesse estojo aqui. É esses marca-textos. Ó, ela comprou três, tá? Não, tem mais, né filha? Deixa aqui pra gente mostrar. E mostra pro pessoal, tá? Ó. Marca-textos são dois, quatro, cinco, é isso? Seis. Seis marca-textos. O que mais? É algumas canetas coloridas. Um lápis, uma lapiseira e um corretivo. E um corretivo, certo. Esse é o que tem no estojo lilás, né? Isso. Agora você tem outro estojo também? Tem. Vamos mostrá-lo. Ok. Ah, gente, ele tem duas repartições. Aqui na frente eu coloco o mais importante que é lapiseira, post-it, cola, tesoura, essas coisas. Mostra o seu apontador. Olha que lindinho. E aqui tem a tesoura, mais uma lapiseira, né filha? Isso. Borracha, post-it, reserva de grafite e cola. É isso que você leva nesse primeiro, né? Isso. Vou mostrar o que tem no outro agora. Aqui. Lápis de cor, não precisa. São 12 cores, né? São 18. 18 cores, tem aqui. Então esse é o estojo dela. E também eu tenho uma agenda, um dicionário de inglês e um bloquinho de anotação. Mostra a sua agenda pra gente, viu? Uma agenda 2023, pode abri-la. Ela é assim. Vira assim. Melhor, pessoal, ela não mostra os dados, não. Tá. Vira. Aí. E aí ela é simples, né filha? Isso. Aí você pretende anotar o que nela? É tipo provas. E datas de trabalho, provas, é isso? Isso. Tem o que estudar. Então essa é sua agenda, muito bonita, por sinal. Aí tem um bloquinho pra anotações rápidas, né? Isso. Pra não esquecer. E o dicionário de inglês, que ele é tanto português, inglês, inglês, português. Por que que você achou importante comprar pro seu material do nono ano? É porque às vezes, talvez no nono ano, eles passam muita coisa. Aí é bom anotar. E talvez os professores de inglês, eles peçam dicionário. Ótimo. Tem mais coisas pra gente finalizar, né? Mais o caderno de desenho e a pasta. Agora a pasta. Mostra sua pasta, filha. Seguiu na linha do roxo, né? É. Já fez desenho na pasta. O caderno. Mostrar. Capa dura? Isso. Capa dura. Capa dura. Opa. Sem mostrar os dados. Quando for assim, você já abre a página. Normal, gente. Um caderno normal de desenho, tá? Ele tem, ó. 60 folhas. E agora eu vou mostrar você organizando, arrumando a sua bolsa pro primeiro dia de aula. Oi, pessoal. Lembrou de mim? Eu sou a Radassa do vídeo que eu comprei o meu material com 100 reais. Agora ela vai mostrar ele completo, né, filha? É. Vira um pouquinho pra cá pra não mostrar a baguncinha do seu quarto. Essa bolsa aqui eu ganhei da minha avó no Natal. Isso. É... Legal dela é que ela é toda... Ela é transparente, né? É. Olha os detalhes dela. Metalizada, se você faz assim, ó. Bentinho também, né, filha? Aí, às vezes, como a bolsa é transparente e você não quer que seu material apareça, tem aqui um saco. É um saquinho que ele vem, ou quando você quer deixar aparecer também, né? Olha como ela é linda. E deixa de dica pro pessoal. Por exemplo, assim, chegou no Natal e a avó e o avô falam, ah, ou os pais meio que que você quer ir presente. Se já quiser escolher a bolsa de escola, né? Verdade. É uma dica de economia. Então, a Radaça vai abri-la, mostrar ela por dentro, não tem segredo. Aqui ela já tá levando a squeeze dela. Quer mostrar, filha? Sim. A minha garrafa você comprou na Vidal, né, mãe? Isso. Ela ganhou de mim, comprei na Vidal. Mostra a bolsa pro pessoal. Eu adorei essa bolsa e quando eu fui comprar achei a cara dela, porque eu comprei pros meus... É que se você quiser tirar, né? Tem como tirar. Olha que legal. Tem um velcro. Abra assim. Opa! Só não joga a terminação. Aí, ó. Tá vendo? E é bom também, né, filha? Por ela ser, assim, de plástico, né? Quando chove também não vai ficar com a bolsa encharcada, né? É impermeável. É impermeável. Então, é um investimento. E esse aqui também é impermeável. É verdade, ó. Impermeável. Vamos mostrar o restante. Então, essa foi a bolsa e a squeeze pra beber água na escola. Aí, agora eu vou começar a mostrar dessa parte de caderno aí, que eu comprei na... Na Yans. Isso. Essa aqui ela mostrou no vídeo, né? Sim. Quer mostrar melhor, filha, agora por dentro? Esse aqui é o meu caderno. Deixa eu ver se não vai ter os seus dados aqui, ó. Post-it. Esse post-it também comprou pra vocês também. Um valor ótimo na Vidal, inclusive. Sim. Aqui tem espaço pra guardar as coisas? Tem, tem um espacinho pra guardar as coisas. Tem figurinha também. Top. Amei. Aí, aqui é o caderno. Deixa eu mostrar um outro. Ele é de quantas matérias? 16. 16 matérias, ó. Acho que é o suficiente até o meio do ano, né? E aí, se precisar, a gente compra mais. Vamos mostrar o seu de desenho agora. Que lindo, gente. É todo no tom, né, filha? Sim. Cartografia e desenho, ó. Ele também tem figurinhas. Tem figurinha. E normal. É. Né? E agora? A minha agenda. Que eu ganhei de Natal no Amigo Secreto. Ela também pediu a agenda de 2023 Natal. Então, é outra dica que ajudou na economia, né, filha? É. Da compra do seu material escolar. Olha só. As divisões. Tudo certinho pra você anotar trabalho, prova, né? Sim. Fecha ela pra gente mostrar. Eu acho a frente dela linda. Olha aqui. Vira. Olha isso aqui, gente. Que gracinho. O brilho. Meu Deus do céu. Pasta. A pasta é o tom com a bolsa, né, filhota? Sim. Agora eu vou mostrar o seu estojo. E eu vou começar pelas canetas. Aqui as canetas coloridas. Eu comprei de todas as cores que tinham. Uma de cada cor. Aí essa aqui eu troquei com a minha irmã. O que mais? Pode mostrar. Aí tem essas canetas aqui. Na verdade eu comprei duas de cada cor. As outras estão no estojo que eu guardei pra reserva. Essa aqui é os dois marcadores que eu comprei. Ainda vou comprar mais. Esse aqui eu comprei três lápis de escrever. Eu comprei um apontador de dois buracos. Na verdade dessa eu comprei três. A outra tá no estojo de reserva. Essa aqui minha mãe comprou pra mim. E a cola. Beleza. Tem mais aqui o corretivo, né? É, o corretivo. O caneta corretivo. O caneta corretivo. Agora vamos mostrar o seu estojo mesmo pro pessoal, né? Precisamos mostrá-lo. Três bocas. Três bocas e aqui com um lápis de cor. Doze cores? Eu peguei todas as cores que eu tinha que a gente não usou muito ano passado. Que não dá pra usar. Então você economizou. Arrume o seu estojo, aí a gente vai pôr pro pessoal. Pessoal, então esse foi o vídeo do material escolar da Duda e da Radassa. Se vocês gostaram, clica no like. Deixa o seu comentário que vocês acharam do material escolar das duas. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta com a hashtag material escolar. Pra eu saber que você viu o vídeo mesmo até o final, combinado? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver sugestão de vídeo pras duas gravarem, deixa aqui que a gente volta a gravar pra vocês. Um beijo. Um ótimo retorno às aulas. Que Deus abençoe. Que seja um ano escolar incrível. E nesse tipo de conteúdo de vídeo de material escolar, a gente se encontra no final do ano 2023. Material escolar de 2024, tá? Compartilhando tudo com vocês também. Um beijo e até mais. Tchau.